Cleiton Mendonça, eleito melhor jogador do Campeonato Nacional de Futebol Sub-17, está em Portugal para realizar um teste para a equipa do Futebol Clube do Porto. Em Lisboa, antes de partir para a cidade invicta, Cleiton falou com o Inácio da Graça, estudante de jornalismo na Universidade Autónoma de Lisboa, sobre as suas expectativas e da emoção que viveu ao ser chamado para a seleção nacional pelo míster Rui Águas. A reportagem está na página Cabo Verde e Sua Gente e recuperamos aqui para o Jornal de Domingo. O jovem Cleiton Mendonça, de 17 anos, natural da Ilha de Santiago, já se encontra em Portugal, onde vai realizar um teste com a equipa de júniores do Futebol Clube do Porto. Em apenas um mês, Cleiton Mendonça viveu um dos melhores momentos da sua vida ao vencer o Campeonato Nacional de Sub-17, onde foi considerado o melhor jogador e o melhor marcador da prova. Campeonato esse, onde apontou 10 golos em 4 jogos e recentemente foi premiado com uma chamada a seleção nacional de Cabo Verde, as ordens de Rui Águas e não vos conto o orgulho. O momento único para Mori, assim, foi, assim, ganha campeão de Cabo Verde, foi eleito o melhor marcador, o melhor jogador e depois de pouco tempo, chamamos para representar a seleção e foi bom para Mori, tive entre aqueles rapazes profissionais e ganhei a experiência na coça. Bem, foi bem recebido para o rapaz e foi um privilégio estar na coça. Não só o jovem jogador, mas também os familiares e os amigos. Que louco, esse foi um negócio, uma responsabilidade maior, onde tem que ter um cara que gosta com mais responsabilidades, nem que ele apoio. Cleiton Mendonça é uma das novas esperanças do desporto do Cabo Verde e promete dar tudo para convencer os responsáveis do clube azul e branco. A Sperman também fez um bom trabalho para ele e mudou até o resultado positivo. Muito bem, certamente, o Luta quer ir a continuidade mais ou menos para o ultimado da seleção, certo? Sim. E o que é jogar na seleção para Mori? O que é que representa a Cabo Verde? É um privilégio, a Mori também representa o meu país, junto com as minhas colegas e espero fazê-lo de melhor maneira possível. Cabo Verde e a sua gente teve a oportunidade de conversar com o jovem atleta, ainda na capital portuguesa, antes de embarcar rumo à cidade invicta. Boa sorte ao Cleiton Mendonça.